Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos ao início de mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Jesus, hoje, estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 8 e 9, que diz o seguinte. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo do Eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos, seres lançados no fogo do Eterno. Uma passagem interessante, uma colocação assim, até certo ponto, que demonstra uma radicalidade sobre as nossas atitudes, que seria cortar uma mão, cortar um pé, arrancar um dos olhos, uma coisa bem forte, e que a gente precisa dar uma entendida bem no tema, para que ele fique claro para nós. Então, vamos aqui buscar, nesse dia de hoje, compreender o que essa passagem está nos trazendo. Coxo, que seria uma das palavras-chave que está escrita ali, que é coxo, é claudicação, andar com dificuldade. Seria uma deficiência física que impede a pessoa de andar normalmente. A claudicação pode ser de nascença, o pessoal pode ser coxo de nascença, por defeito congênito. A gente vê isso conforme está em Atos, no capítulo 3, versículo 2, no capítulo 14, versículo 8. Mas, na maioria dos casos, é causada por acidente ou por doença. E aí, a gente tem o sacerdócio arônico. Qualquer coxo descendente de Arão não podia servir no sacerdócio, embora, se lhe permitisse, comer das coisas providas para o sustento do sacerdócio. Conforme está em Levítico, capítulo 21, versículo 16 a 23. A gente observa já, com isso, que o coxo não era muito bem visto. Ele não poderia nem ser sacerdote. Aí tem lá que Deus fixou um padrão elevado de aptidão física para o seu sacerdócio. porque este o representava no seu santuário. O sacerdote representaria Deus no santuário. Do mesmo modo, também Cristo, o grande sumo sacerdote, era leal, cândido, imaculado, separado dos pecadores. Conforme está em Hebreus, no capítulo 7, versículo 26. As escrituras inculcam a consideração para com os coxos. Só observou que, mesmo na sua condição próspera, tornei-me pés para o coxo. A gente vê isso em Jó, no capítulo 29, versículo 15. Jesus e seus discípulos tinham compaixão pelos doentes e coxos, realizando muitas curas de tais pessoas. A gente vê isso em várias passagens do Evangelho de Jesus. conforme também a gente vê lá em Mateus, capítulo 11, versículo 4 e 5. Capítulo 15, versículo 30 e 31. Capítulo 21, versículo 14. No ato dos apóstolos, capítulo 3, versículo 1, de 1 a 10. Capítulo 8, versículo de 5 a 7. Capítulo 14, versículo de 8 a 10. A gente vê várias passagens onde os coxos são bem tratados, são curados no Evangelho. Então, a palavra que coxo é a primeira que a gente encontra nessa passagem. E vamos estudar. Enfim, a primeira frase que a gente vai dar uma analisada é portando-se a tua mão, né? Jesus repete, nesse versículo, a declaração que já fizeram no Sermão da Montanha. No capítulo 5, versículo 29 e 30. Todos os mestres repetem declarações favoritas e ponto de vista de seus ensinos em diversos contextos. Isso é o que Jesus também está fazendo aqui. Jesus pegou algumas passagens e ele repetiu para fixar o ensinamento. No texto de Mateus, que está no capítulo 5, versículo 29 e 30, notamos que a ordem da declaração é reversa. Isto é, né? Vamos lá. Ali é mencionado primeiramente o olho e depois a mão. Aqui temos primeiramente mão e depois o olho. Ali temos mão direita e olho direito. Aqui temos simplesmente olho e mão, sem ênfase. Entretanto, a despeito dessas pequenas diferenças no registro das palavras de Jesus, o adagio é o mesmo e tem a mesma aplicação. Jesus enfatiza que pecar contra outros é especialmente levar outros ao pecado. É algo seríssimo, que atrai o julgamento mais severo. Por isso ensinou que às vezes é mais vantajoso sacrificar algumas coisas que podem ser representadas pelo olho, pela mão, embora essas nos pareçam muito preciosas, como são certamente esses dois órgãos. Pois somente assim poderíamos alcançar uma situação melhor no mundo vindouro. E somente assim fica afastado a ameaça de um severo julgamento. Jesus está dizendo o seguinte, é preferível fazer um grande sacrifício do que cometer um, entre aspas, um pecado, cometer um erro, uma atitude equivocada. É preferível, muitas vezes, a gente abdicar de certas coisas do que cometer erros e ir comprometendo a nossa ida ao reino dos céus, o nosso crescimento espiritual, o nosso equilíbrio moral para chegarmos ao reino dos céus. Jesus está enfatizando a isso. Na passagem também que está lá de Mateus, no capítulo 5, versículo 29 e 30, onde Jesus fala em arrancar o olho direito e lançá-lo fora, ele também fala particularmente do adultério e da tendência do olho em provocar esse pecado. Lembra disso? E aí a gente vai, por conseguinte, ele fala de arrancar o olho e jogá-lo fora. É um mandamento metafórico da necessidade de evitar de forma dura e inteligente, os escândalos, os pecados, as ofensas, os obstáculos em nossa vida. É importante que examinemos as causas e não só os resultados, a fim de tratar das causas. A atitude ou o objeto que causa a ofensa talvez seja algo de grande valor para o indivíduo, como o seu próprio olho, a sua própria mão. A inteligência, porém, exige a renúncia do uso indevido desses órgãos ou dessas coisas para que o indivíduo não seja prejudicado nessa vida e para que haja o bem-estar da alma no mundo do além, não no mundo espiritual. Então, fica aqui registrado a importância de a gente lutar com todas as nossas forças para evitar o erro, evitar cometer faltas graves que iriam macular, de alguma forma, as nossas vidas, impedindo, muitas vezes, que nós conquistássemos o reino dos céus. Então, Jesus está dizendo que o reino dos céus é muito mais importante do que qualquer coisa, porque quando a gente fala de uma mão, de um pé, de um olho, parece que são coisas extremamente importantes, mas a importância desses órgãos não podem estar acima da importância de conquistar o reino dos céus. Vamos lá. Como a gente pode compreender esse ensinamento, que é bem difícil de Jesus, como a gente pode? Aí tem algumas maneiras de tentar entendê-lo aqui. O primeiro, literalmente, arrancando o olho fora. Se assim fosse, neste mundo, nós iríamos, homem ou mulher, com olhos ou mãos. Dificilmente podemos aceitar essa interpretação, que implica em cegueira e multiplação universais. A gente não pode, literalmente, entender isso. Dessa forma. Isso aí, se a gente entendesse de forma literal, o mundo inteiro estaria com problema hoje. A segunda maneira. Como um símbolo que indica a abnegação de desejos ilegítimos. Sem dúvida, isso faz parte da ideia. Mas aí a gente vai olhar que provavelmente o ensino inclui ainda algo mais severo. Então a gente tem duas aqui. Uma literal e uma simbólica. E aí, é um e o outro. Não é assim. Nenhum nem o outro, de forma que a gente pode afirmar. E tem uma terceira. Que seria a renúncia absoluta e dolorosa, se necessário. E aí a gente vai ver que é essa sim. Arrancar um olho seria uma ação dolorosa e radical. Jesus requer que seja praticada essa ação para o benefício da alma e para o bem-estar espiritual do indivíduo. Nessa vida, porquanto a existência terrena, também é importante. Jesus fala de uma disciplina profunda e radical. A gente está falando aqui de se disciplinar moralmente. A renúncia de certos desejos e ambições neste mundo resulta no benefício da alma em seu estado no mundo vindouro, que é o mundo regenerado, o mundo espiritual também. E assim, o que parece ser uma abnegação, de fato, é um ganho. Há uma citação rabínica que diz o seguinte. É melhor experimentar a dor de uma pequena chama neste mundo do que ser queimado pelo fogo consumidor no mundo vindouro. Então a gente tem aqui uma passagem bem interessante. Então seria uma renúncia absoluta e dolorosa, se necessário, para não cometer erros graves em nossas vidas. É lutar com todas as nossas forças, é impedir que um mal maior aconteça nas nossas vidas. Porque a gente está falando aqui de como vamos chegar ao mundo espiritual. De como será a nossa vida se nós permitirmos que erros desse que late aconteçam em nossas vidas. Então temos que ter cuidado com isso. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 8 e 9. E essa passagem ela diz o seguinte. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Então nós estamos aqui analisando essa passagem, né? vendo aí o que Jesus quis dizer. E aí já chegamos à conclusão que Jesus está falando que é preferível que nós façamos uma renúncia absoluta e dolorosa, se necessário, para podermos conquistar o reino dos céus. Porque, do contrário, os erros nos levariam a perder a oportunidade da conquista do reino dos céus e continuarmos amargando, como estamos amargando neste mundo, uma vida muito mais difícil, né? Vamos lá. Jesus explica aqui que aquele que ofende, que faz pecar, que faz tropeçar, trazendo assim sofrimento ao próximo, por fim, né? É aquele que sofre mais. Sabendo disso, seremos sábios se evitarmos ser aqueles que fazem os outros tropeçarem. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui, que aquele que faz o outro pecar, aquele que faz o outro tropeçar, aquele que faz o outro sofrer, é o que mais sofre. Porque ele terá consequências durante um bom tempo até que ele consiga se libertar disso tudo, resgatar tudo isso. Então, é uma passagem que deixa claro, que é preferível, por isso que a gente fala aqui da questão da radicalidade, né? da radicalidade da passagem, que é preferível você se libertar da dor, assim, no caso aqui, metaforicamente falando, cortando uma mão, cortando um pé, tirando um olho, do que permitir que esses órgãos te levem a um erro, que vai demandar muito tempo para você resgatar ou superá-lo e aí perder a oportunidade de conquistar o reino dos céus de forma mais imediata, né? E vamos a outra palavra que é importante, que é o inferno. Neste caso aqui, do que nós estamos falando, como também em Mateus, no capítulo 5, versículo 22, que foi no Sermão do Monte, também em Marcos, no capítulo 9, versículo 43, o inferno é a Giena e não o Hades, né? Como achamos em outros textos bíblicos. Palavra essa que às vezes também tem sido traduzida em português como inferno. Hades também tem sido traduzida. Fora dos evangelhos, esse vocábulo é usado somente em Tiago, no capítulo 3, versículo 6. Já o termo Giena fazia os judeus se lembrarem do Vale do Inom, um lugar terrível, onde os israelitas dos séculos antigos haviam sacrificado os próprios filhos e onde era lançado o lixo, o lixo e os cadáveres dos animais e dos criminosos executados, os quais eram comidos pelos hermes e queimados. Eu tenho sempre falando isso. Era uma área que ficava fora dos muros de Jerusalém onde todo o lixo era jogado, as carcaças dos animais e para o judeu a pior coisa que tinha era você não ter direito a um enterro. Isso era assim terrível para eles porque todo homem deveria ter direito a um enterro digno e aí os criminosos condenados não tinham. e como esse lugar era um lugar onde o fogo queimava dia e noite porque era todo lixo de uma cidade inteira jogado lá então era um lixão em fogo foi simbolizado como um fogo eterno e aí virou entre aspas é claro a visão do inferno. Então foi disso. A fumar-se o fogo subindo ali continuamente e isso formava um quadro vívido sobre o juízo como você sendo jogado num lugar onde o fogo era eterno. Jesus usou esses símbolos para descrever a ruína da vida que não alcança o destino da existência humana isto é a transformação à imagem do próprio Cristo que é a purificação a evolução espiritual Jesus usa isso como símbolo e não dizendo que existia um fogo eterno porque ali no caso o que queimava ali era o corpo a gente sabe que o espírito do malfeitor fica agarrado ao corpo durante um período até que consiga se libertar e aí haveria claro as sensações de estar sendo queimado então era uma situação bem delicada e complicada vamos lá gente no texto paralelo de Marcos capítulo 9 há um tratamento mais minucioso sobre esse tema Marcos 9 47 ao invés de entrares na vida lemos entrares no reino de Deus então Marcos ele muda isso ao invés de entrares na vida como Jesus diz aqui em Mateus ele fala entrarmos no reino de Deus que seria entrar na vida seria entrar na na vida espiritual ou o próprio evolução mesmo para o reino dos céus e já Marcos ele troca isso e entra direto com a palavra reino de Deus provavelmente Jesus utilizou-se aqui da expressão reino de Deus para indicar o mundo vindouro assim para eles os céus a vida depois desta a vida espiritual embora tenha falado também do inferno o qual deve ser interpretado como a condição dos perdidos no outro mundo e não neste Jesus está falando da vida espiritual da questão do indivíduo ao chegar na vida espiritual a dificuldade que estaria passando formando uma antítese com o inferno Jesus falou da vida ou do reino de Deus Marcos no capítulo 9 versículo 48 é um estudo um ensinamento de Jesus que amplia o texto e que não se acha nos paralelos de Mateus e Lucas que ele fala assim onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga porque o indivíduo vai ficar vendo o verme e o fogo queimando a sua estrutura no mundo espiritual o seu perispírito fica aquela 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 ideia aquela ideoplastia aquela ideia pensamento que mantém ele durante se for o caso séculos vendo essa situação se repetir usualmente o intérprete afirma que o símbolo verme fala da memória do passado da percepção da vida desperdiçada mal usada que causa o remorso o fogo fala da justiça e do juízo que procedem da santidade de Deus a gente vê isso em Hebreus capítulo 12 versículo 29 então a gente vai observando aqui que é aquela fixação mental que acontece depois da morte para o indivíduo e que faz ele ficar durante um bom período sofrendo o uso da palavra eterno em Mateus capítulo 18 versículo 8 é a primeira ocorrência dessa palavra neste evangelho em Mateus capítulo 19 versículo 16 a palavra usada para descrever a vida em Mateus capítulo 25 versículo 1 está de novo em vista o fogo vinculando as ideias de castigo e vida essa palavra pode ter uso qualitativo no lugar da ideia que se refere a elementos do tempo do castigo que significa que você vai sofrer durante bastante tempo isso significa que o fogo pode ser reputado aquele fogo aquele julgamento que pertence a outro mundo que é um julgamento da própria consciência que seria o mundo vindouro ou pode ser reputado o fogo que pertence aos séculos que é a forma literal da palavra grega literalmente fogo dos séculos que significa que você pode ficar sofrendo por aquilo durante muito tempo a vida eterna igualmente pode significar a vida que caracteriza o mundo vindouro isto é dos séculos o vocábulo eterno contudo é empregado também para indicar elemento tempo sem fim sem um tempo estabelecido a passagem de Hebreus capítulo 13 versículo 8 refere-se a Jesus como sendo ontem hoje é o mesmo e o será para sempre usa a palavra no sentido temporal como fica claro aqui ele não só pertence ao outro mundo que seria uma ideia qualitativa mas também possui um caráter de uma natureza que jamais muda o caráter e a natureza de Jesus seriam eternos no evangelho de João há algumas referências que usam a palavra eterno que parece indicar tipo ou qualidade de vida e não duração da vida porém nem mesmo essas referências indicam nada sobre o fim desse tipo de vida porque a gente não sabe depende de caso de vida algumas pessoas aproveitam-se do uso qualitativo da palavra eterno tem ensinado o fim do julgamento dizendo que o julgamento é dos séculos como se fosse apenas um tipo de julgamento e não necessariamente eterno isto é sem fim todavia a simples compreensão deste texto derruba por terra essa ideia e favorece a interpretação de eterno no seu aspecto temporal a gente tem que ter muito cuidado quando se fala em visão de eternidade porque senão a gente vai achar que as pessoas vão sofrer sem nunca parar aqui simboliza na verdade um período onde não pode se estabelecer corretamente quanto tempo vai durar porque depende do arrependimento depende de cada um como cada um se comporta depois de ter vivenciado uma experiência dessa se arrepender dos erros decidir mudar sua própria vida e aí sim a gente vai compreendendo isso então ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus até lá gente a rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes Música 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 Música